Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele e esse é o canal oficial do podcast Sobre Investigação. Não esqueçam de apertar o botão de se inscrever, deixar o seu curtir, ativar as notificações clicando aqui no sininho e compartilhar o caso se você gostar. Bora pra mais um caso? Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, bem-vindos a mais um episódio do Sobre Investigação. Hoje vamos conversar sobre o líder indígena Gaudino assassinado em 1997. Gaudino Jesus dos Santos era um cacique da tribo Tapachó e também um ativista indígena. Os Patachós vivem no extremo sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Durante a colonização portuguesa, eles foram expulsos das suas terras originárias e, após a criação do Parque Nacional de Monte Pascual, eles passaram a viver no arredor desse parque. No dia 19 de abril de 1997, Gaudino, aos 45 anos, vai até a capital federal Brasília, junto com outros oito indígenas, participar das comemorações pelo Dia do Índio, organizadas pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e também participar de protestos contra a invasão das terras Caramuru-Paraguaci, delimitadas para a tribo pelos fazendeiros de Cantal. Ele, junto com esses outros líderes indígenas, participaram, inclusive, de reunião com o, na época, presidente Fernando Henrique Cardoso. O Gaudino saiu das comemorações por volta da meia-noite. Como ele não conhecia a cidade, ele acabou se perdendo e só chegou na pensão que ele havia se hospedado quando chegou às três da manhã. A dona dessa pensão não deixou o Gaudino entrar, alegando que a regra da pensão era fechar às nove da noite. O Gaudino, então, sem ter outro lugar para ir, resolveu dormir no banco do ponto de ônibus 703 Sul, a uns 200 metros da pensão que fica na região da W3 Sul. Por volta das cinco e meia da manhã, já do dia 20 de abril de 1997, cinco amigos saíram de uma noitada no centro comercial Gilberto Salomão, dentro de um homoza preto, e ficaram rondando pela cidade. Max Rogério Alves, enteado de um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Antônio Novo de Vila Nova, filho de um juiz federal, o Tomás Oliveira de Almeida, filho de um casal de funcionários públicos, Heron Chaves Oliveira, filho de um coronel da PM reformado, todos de 19 anos, e também o Gutenberg Nader Almeida Jr., irmão do Tomás, que tinha 17 anos na época. Ao passarem pela W3, eles viram Gaudino deitado no banco sozinho. Eles foram até um posto de combustível, compraram dois litros de álcool. Eles resolveram estacionar o carro em uma rua paralela ao ponto de ônibus, e foram até o Gaudino. Antes de chegar nele, eles acharam que dois litros de combustível era muita coisa, que um já seria suficiente. Então, eles jogaram um litro de combustível na grama. O Heron e o Gutenberg despejaram o combustível do Gaudino, e os outros atearam fogo. Os cinco fugiram, mas havia um chaveiro ali perto, e que conseguiam anotar a placa do carro. Várias pessoas tentaram apagar o fogo com água e também com um enchidor de incêndio. O Gaudino teve 95% do corpo queimado. Ele resistiu por um dia no Hospital Regional da Asa Norte, mas no dia 22, infelizmente, ele faleceu de insuficiência renal. O sepultamento foi na cidade de Pau Brasil, na Bahia. O também cacique tapachó Wilson e amigo de Gaudino no enterro diz. Abre aspas. Eles nos chamam de selvagens, mas são os verdadeiros animais. Fech aspas. A polícia encontrou os cinco amigos, e as defesas alegaram que eles só queriam dar um susto no homem, pois é uma brincadeira para ele acordar e ir correndo atrás deles, porque jogar fogo em alguém vivo é uma brincadeira muito saudável e super plausível. Quem nunca brincou disso, não é mesmo? Um deles teve a coragem, a ousa de ir, de dizer que achou que Gaudino era um mendigo e que por isso resolveram jogar fogo. Porque jogar fogo no mendigo pode, ele dorme na rua justamente para isso, para ficar disponível para ser agredido ou então queimar do vivo. A polícia terminou o inquérito e encaminhou o indiciamento para o Ministério Público sobre a denúncia de crime de homicídio doloso, que é um crime hediondo, por motivo fútil, crime de crueldade extrema e crime sem chance de defesa para a vítima, que são as qualificadoras. A denúncia, ao chegar ao tribunal do júri, ficou sob a responsabilidade da juíza Sandra de Santir Mello, que decidiu, no dia 9 de setembro de 1997, desqualificar o homicídio doloso, substituindo-o pela acusação de lesão corporal seguida de morte, imputando um homicídio culposo, que tem uma pena muito menor. O homicídio doloso, que é aquele onde acontece um dolo, é quando o acusado tem a intenção de matar ao tomar determinada ação, quando ele comete aquele dolo, a intenção dele é ceifar a vida da pessoa. Já o homicídio culposo é quando aquele acusado não tem a intenção de matar. Então, o homicídio acaba acontecendo, seja por imperícia, imprudência ou negligência. E o resultado dessa imperícia, dessa imprudência ou dessa negligência é a morte. A pena do homicídio doloso é de até o máximo de 34 anos, por exemplo. Enquanto o de homicídio culposo, a pena máxima do mesmo crime seria de 12 anos. Para vocês entenderem a diferença. Claro que, às qualificadoras, isso pode aumentar a quantidade de anos da pena. Assim também como há questões que diminuem, redutoras da pena. Mas, estou dando um exemplo para vocês. Que, por exemplo, numa pena de homicídio doloso, você pode ter até 34 anos, mas que se ele for dado como homicídio culposo, por exemplo, cai para 12. Portanto, o que a juíza estava fazendo? Ela estava delegando a eles um crime de menor pena. Outra diferença entre os dois tipos de homicídios é o local do julgamento. O doloso, ele é julgado por um júri popular, por um conselho de sentença. Enquanto o culposo, ele é julgado pelo juiz da vara criminal responsável pela região da denúncia. Então, para vocês entenderem. O crime doloso, ele vai para um tribunal do júri. Para que os pares, pessoas daquela comunidade, julguem aquele crime. Já no crime culposo, não. No crime culposo, é um juiz que vai avaliar o caso. E ele é que vai decidir se a pessoa é culpada ou não. No homicídio doloso, há o juiz. Mas o juiz é para mediar as partes e fazer a dosimetria da pena. Ele vai dar quantos anos. Mas quem decide se a pessoa é culpada ou inocente é o júri. Isso não acontece no crime culposo. Enquanto aguardavam, os cinco ficaram detidos em celas especiais no presídio da Papuda. A promotora do caso, que era a Maria José Pereira, entrou com um recurso contra a desclassificação que foi negado pela juíza. O recurso, então, foi para a apreciação de três desembargadores do Tribunal de Justiça. E aí, o Superior Tribunal de Justiça, no fim, modificou a decisão da juíza. Então, ele voltou a ser um homicídio doloso. O Gutenberg Nader de Almeida Júnior, que era o menor na época, foi condenado a um ano de reclusão. Mas só ficou quatro meses no centro de reabilitação juvenil no Distrito Federal, por ele ser menor. Então, o que ele recebe é uma medida sócio-educativa. Ele não recebe uma pena. Após isso, após ele cumprir esses quatro meses, a passagem dele pelo centro de reabilitação foi apagado. Ele volta a ser um réu primário. É como se ele nunca tivesse cometido nenhum crime na vida antes. Em 2001, quatro anos após o assassinato, os quatro adultos acusados foram condenados a 14 anos em regime fechado. Em 2002, os desembargadores decidiram pôr os acusados em liberdade assistida. Apesar da lei penal, na época, prever liberdade provisória somente após dois terços da pena terem sido cumpridos, os quatro receberam benefício, que depois acabou sendo revogado, porque saiu na imprensa. Vídeo dos quatro bebendo, namorando, saindo, passeando, nos períodos que eram estipulados para eles estarem trabalhando ou estudando. O tratamento dado aos quatro em presídio também era muito diferenciado. Eles, além de terem as chaves das suas próprias celas, o que isso não acontece no presídio, eles tomavam banho quente, coisa que também não deveria acontecer no presídio, e recebiam visitas fora dos horários estipulados de visitas. Em novembro de 2004, dois dos presos ganharam liberdade constitucional, e no mês seguinte, os outros dois também. A ficha criminal de todos foi negativada. O Gutenberg fez o concurso em 2013, concurso para agentes e escrivão da polícia, e ele passou em todas as etapas, exceto, claro, a de investigação do passado. Hoje, todos os condenados são servidores públicos. O Tomás Oliveira de Almeida, que é irmão mais velho de Gutenberg, foi técnico legislativo no Senado, através do concurso público feito em 2002, e depois foi designado para coordenação de comissões permanentes do Senado, e passou por esses dois locais. O Heron Chaves Oliveira, que é o primo do Gutenberg, menor de idade, foi agente de departamento de trânsito do Distrito Federal. O Antônio Nova de Vila Nova, que se formou em fisioterapeuta, e foi servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Max Rogério Alves, trabalhou para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E o Gutenberg Almeida, o menor de idade, foi agente da Polícia Rodoviária Federal. O local onde Galdino foi assassinado, foi batizado de Praça do Compromisso. Também foi erguido um monumento, chamado Galdino, do artista plástico Ciron Franco, a mais ou menos 50 metros do ponto de ônibus onde ele foi assassinado. Infelizmente, esse é mais um caso de como influencia o poder aquisitivo e a classe social contribui com a impunidade. E, no fim, o assassinato de Galdino não teve justiça. Vejo vocês no próximo episódio. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.